Olá, professor! Hoje nós vamos falar sobre iPads, sobre aplicativos, mais especificamente sobre o aplicativo Bamboo Paper, que é um aplicativo que na verdade permite que a gente desenhe e que a gente escreva no iPad. Tanto o iPad como tablets que usam o Android também, ele é um aplicativo gratuito e um aplicativo extremamente simples de se usar, porque a gente pode tanto desenhar com ele, quanto também usar o iPad como se fosse uma folha para a gente escrever. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como ele funciona. Só para vocês saberem, eu estou usando aqui, para mexer nele, uma caneta, não é uma caneta Stylus, aquelas canetas que são extremamente caras, com ponta fina, eu estou usando uma caneta da Bic, que tem na sua outra ponta aquela borrachinha para eu usar com o tablet, é uma caneta que custa entre 8 e 10 reais em qualquer papelaria, então é, digamos, uma opção extremamente barata para a gente utilizar. Então, aqui no Bamboo Paper, ele é gratuito, só entrar lá na lojinha da Apple ou da Play Store e baixar o aplicativo. Eu startei ele aqui e o seu funcionamento, ele é bem simples, então ele já abre aqui com o que ele chama de um caderno de anotações, aí você pode criar quantos cadernos você quiser. Então, aqui na verdade eu cliquei para a gente escolher qual seria a cor da capa do meu caderno, mas eu poderia também aqui enviar esse caderno para qualquer outro lugar, então, por exemplo, como Dropbox ou mesmo com Evernote e aqui no sinalzinho de mais eu poderia criar mais um, se fosse o caso, então criei um aqui, chamei de anotações e ao entrar nele, então nós temos aqui uma tela em branco, então aonde eu poderia, na verdade, escrever. Então, eu estou aqui usando a minha caneta, então a gente poderia tanto escrever, como se fosse o caso desenhar também, então como se fosse um caderno mesmo. Aí aqui é uma questão de adaptação, de você se adaptar com ele, nós temos várias opções aqui, opa, aqui eu voltei para o início, mas nós temos várias opções aqui, como eu posso trazer fotos, por exemplo, seja tirar uma foto da minha câmera ou usar fotos que eu já tenho no meu iPad para preenchê-las, então utilizando aqui o meu aplicativo, eu poderia também aqui, a mesma tela que eu mostrei antes para vocês, enviar essa tela que eu estou criando aqui por e-mail, para o Dropbox e assim por diante, nós temos aqui a opção do centro, ele esconde os menus para mim, eu tenho as opções aqui do tipo de ponta que eu quero, então vocês vejam que eu estou com essa ponta aqui, uma ponta mais grossa e aqui eu posso escolher, digamos, a grossura do traço que eu quero, ou trabalhar com traços mais grossos, ou traços mais finos, então eu posso trabalhar dessa forma e aqui eu posso estar mudando as cores, para então eu trabalhar da forma que eu quiser, aqui na borrachinha eu posso, um clique na borrachinha, eu apago tudo aquilo que eu fiz e se eu segurar um pouquinho mais e soltar, eu limpo a página toda, então ele sai, ele acaba limpando a página toda. E à medida que eu vou evoluindo aqui na pontinha, eu posso ir criando várias folhas em relação ao meu caderno, como ele chamou, a gente volta lá para o início, então a gente vê que a gente tem um caderno somente, né, com ali com três folhas, né. Aqui nós temos algumas opções, né, que são as opções que daí eu teria que comprar, né, então que tem algumas opções a mais de cadernos diferenciados, mas em termos de usar o iPad para desenhar, ele é extremamente interessante, né, para a gente usar como ideia de anotações, né, então ele é bem bacana para a gente se acostumar a essa ideia de escrever utilizando o iPad, né, então é um aplicativo bem interessante, né, e um aplicativo que principalmente é gratuito, tá. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, né, compartilhem com seus colegas, né, assinem o nosso canal, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.